Parece cocaína Talvez tua saudade Muitos temores nascem Do cansaço e da solidão Descompasso, desperdício Perdeção agora da virtude Que perdemos Há tempos de função Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais nem isso Os sonhos vêm E os sonhos vão E o resto é interfeito Disseste que se tua voz Tivesse, fosse igual A imensa dor que sentes Teu grito acordaria Não só a tua casa Mas a vida é tão solteira E há tempos Nem os santos Têm ao certo A medida da maldade E há tempos São jovens Que adoecem E há tempos O encanto Está ausente E a ferrugem Nos sorrisos E só a casa Estende os braços A quem procura Abrigo e Proteção Teu amor Disciplina É liberdade Compaixão É fortaleza Ter bondade É ter coragem Só em casa Tem o poço Mas a água É o mundo E o tempo